Então, bem-vindo ao primeiro Deals on Wheels desta semana. O que é que temos aqui? Esta carrinha, de nome Insignia, marca Opel. Grupo General Motors, quer dizer, agora como sabe, acordo para se juntar ao grupo PSA, Peugeot Citroën. O que é que se pode dizer sobre este modelo? Várias coisas, olha. Nasceu em 2008 e foi a tentativa da Opel conseguir um lugar de destaque neste segmento muito competitivo que é o segmento D e que tem sido praticamente governado pelas marcas premium, nomeadamente as marcas alemãs e também com alguma presença mais recente das marcas asiáticas, com um particular destaque para as marcas da Coreia do Sul. Esta é a carrinha do Insignia, como pode ver tem aqui um caixão, as pessoas não gostam que o dia de caixão, caixão é caixa grande, não é? Para falar, olha, acaba aqui o meu saco de golfe, por exemplo, tranquilamente, tem muito espaço e tem uma coisa interessante, é que, olha, para as férias era uma maravilha. Está a vir a espetãozinho aqui, isto é o batimento, o batidão, perdão, assimétrico dos bancos, muito fácil, não é preciso chegar lá, meter uma mãozita e acionar o botão para aquilo descer. Este é um dos features. Já agora, vou-lhe mostrar, do ponto de vista exterior, este modelo que agora aparece nesta nova versão. Esta é a motorização diesel, 2.100 cúbicos, 170 cv, já vamos falar daqui a bocadinho. O design é algo diferente do modelo que o procedeu. Aliás, como eu lhe expliquei há bocadinho, o Insignia nasceu em 2008, foi, conheceu um restyling, entretanto, e esta é a segunda versão. Para um enorme indissante, em 2009, foi Car of the Year. Foi uma distinção que reconheceu a qualidade do modelo. Eu vou pedir ao nosso cameraman para vir acompanhar, que vai mostrar design elegante, bonito e nota-se aqui uma outra característica muito interessante, que é o espaço entre eixos aumentou, o que se reflete naturalmente num pormenor muito importante, que é aqui o espaço para os passageiros no banco de trás. Aliás, e por falar em banco de trás, eu já lhe vou mostrar, tem ali há umas características muito interessantes e que podem dar muito jeito, nomeadamente para famílias, famílias e sobretudo famílias numerosas. Ora bem, design moderno, vincos, a marcarem a linha do modelo, grelha típica da Opel, faróis ligeiramente alterados e estamos a falar de faróis LED Matrix, atenção, de 32 elementos e eu posso lhe dizer que isto é uma maravilha neste carro. Aliás, a Opel foi a primeira marca a estrear isto no segmento abaixo, o segmento B, onde está o Opel Astra. Aliás, este insígnia baseia-se do ponto de vista de design naquilo que foi o concepto que a marca apresentou, chamado Monza. Aliás, o Astra já seguia essa tendência também, este tem a mesma coisa. Ora bem, se o Astra já era uma maravilha do ponto de vista de iluminação, de ótica por causa dos faróis Matrix, então quando vocês experimentarem isto vai ficar surpreendido. O modelo ainda não está à venda, vai ser colocado no mercado em Portugal no dia 13 de Julho, eu já lhe vou falar dos preços e entretanto vou pedir aqui a nossa câmara Uber para entrar, que é para começarmos a falar sobre a parte interior do veículo. Deixe-me só arranjar aqui espaço e já cá vamos. Faz favor. Eu entretanto já lhe vou falar do modelo, das características e da parte interior. Por menor, muito interessante do ponto de vista de descrição, estes vídeos de traço são ligeiramente mais escuros e o que é que temos aqui? Uma posição de condução boa, não é referência, devo dizer, mas conduz-se muito bem, muito confortável, com um ecrã que sumariza e do ponto de vista de tamanho e de elementos fornece aquilo que é fundamental e essencial. Aqui estamos a falar da zona rádio e aqui é toda a climatização. Eu, como já deve ter visto em deals ou neles anteriores, não gosto muito de botões aqui em baixo porque nos tira a atenção do modo de condução, mas para isso, como vai ver agora, existe aqui uma coisa interessante. Aliás, deixe-me baixar isto. Câmara de trás, de razoável a qualidade, temos aqui um Head Up Display, ou seja, a projeção de informação sobre a velocidade, sobre rotação. Eu acho que é um exagero meter lá a rotação, mas tem aqui a informação sobre a velocidade que é o mais importante, no para-brisas. O volante multifunções, controla várias coisas, desde informações sobre o consumo e até mesmo a instalação sonora, ao rádio e por aí adiante. E depois um painel muito completo, eu até diria que é mesmo excessivamente completo, porque tem aqui informação, por exemplo, sobre a carga da bateria, que é daquelas coisas que era desnecessária. Tem o consumo, a quilometragem feita e dois pormenados interessantes também. Tem ponteiros analógicos e ponteiros digitais. Do ponto de vista de condição, como disse há bocadinho, a posição é confortável, não é referência, digamos assim. E agora vamos às motorizações. Muito interessante. Começam nos, aliás, tem dois motores a gasolina e dois motores a gás óleo. Os preços começam nos 28.670, 28.770 euros mais ou menos, e depois o diesel começa nos 30.9, mais ou menos 31.000 euros, com motor 1.6 e depois existe este, que é o motor 2.170 cavalos. O que é que eu gostei mais nele? A sensação de qualidade. Anda-se neste carro e fica-se com aquela sensação que é um carro alemão. De ponto de vista de qualidade, de ponto de vista de cuidado, como você sabe, é uma das minhas máximas, eu acho que já não há carros maus. E de ponto de vista de tecnologia, que este veículo está cheio de tecnologia, desde os avisos dos sensores até avisos de colisão. Imagine, você aparece alguém, um obstáculo à frente e que o identifica e sinaliza, aparece aqui no Adapis Play e aciona um PPP, um sinal sonoro e, como eu lhe dizia, hoje em dia, de ponto de vista de tecnologia, praticamente todas as marcas têm acesso a essa tecnologia. A questão aqui interessante é perceber como é que elas se diferenciam entre si. Ora, isso é o grande desafio da Opel, porque isto é um segmento muito concorrido. Eu não sei muito bem como é que as marcas ganham dinheiro neste segmento. E, por outro lado, deu outra questão interessante que é, como sabe, a Opel está em processo de junção ao grupo PSA e, portanto, embora, do ponto de vista estratégico, aquela aliança faça sentido, e eu irei falar sobre isto um dia destes, a questão nunca é no papel, não é? Porque no papel acho que tudo faz sentido, a questão é saber depois como é que tudo isto vai ser implementado, quem é que faz o quê entre o grupo PSA e quem é que faz o quê, aqui no caso da Opel. Do ponto de vista de condução, este motor aqui é muito interessante, 770 cavalos, desiludiu-me um bocadinho no consumo, a marca Fallen 5, 4, 3 de referência, eu confesso que não consegui baixar o do 6,2, e mesmo assim foi já na fase em que andava devagarinho, e também te referi que com os 139 gramas de emissões por quilómetro, este motor é um bocado penalizado pelo fisco. Como lhe dizia, a motorização começa nos 31 mil euros mais ou menos, este veículo como está, equipado, como está, e se encaixa automática, que é outro problema no que lhe vou falar, começa nos 40, qualquer coisa. Ora bem, este como está, vale mais ou menos 45 mil euros. Um outro pormenor, que eu ainda não experimentei, portanto não lhe posso fazer uma apreciação. Esta caixinha que aqui está, é uma caixinha automática, perdão, uma caixinha manual de 6 velocidades, porta-se razoavelmente bem, as mudanças de caixas estão, as relações as caixas estão muito bem escalonadas, mas existe uma nova caixa, que é uma caixa nova, que eu ainda não experimentei, que é uma caixa de 8 velocidades. A marca diz que, além de ser uma caixa nova, é uma marca que funciona razoavelmente bem, não é penalizadora de consumo, mas como não experimentei, também não lhe posso dar indicação neste momento. Para finalizar, quero lhe dizer apenas uma coisa. Como eu lhe dizia no início, este é um dos segmentos mais brutalmente competitivos que há aí. E então, a concorrência, inmediatamente nas frotas, quando as Leaseplan e outras empresas comercializam estes veículos, a tentação, o desafio é colocar estes veículos abaixo dos 25 mil euros. Porquê? Por causa da tributação autónoma, que as empresas são altamente tributadas, graças ao Dr. Paulo Nunes, que foi o anterior que está a estados assuntos fiscais. Obrigado, Dr. Paulo Nunes. Piedinha, não é? Ora bem, abaixo dos 25 mil euros, a tributação autónoma cai drasticamente. Qual a tentação das marcas é despirem isto tudo de acessórios e colocarem o veículo abaixo dos 25 mil euros? Ora bem, posso lhe dizer que a marca vai conseguir também ter este veículo abaixo dos 25 mil euros, que parece que é uma surpresa para mim, para poder ser comercializado a preços muito santos por parte das frotas. Bom, quanto ao Opel e Significamos por aqui, a posição geral boa, tem alguns aspectos negativos, mas olha, do ponto de vista de condução, como lhe dizia há bocadinho, ups, esquecem-me de desligar, o travão de mão, um veículo muito interessante, só um de último pormenor. Embora esteja resolvamente bem senuizado, a altas velocidades começa a acusar algum barulho, mas eu suspeito que não tem a ver com ruídos aerodinâmicos, é mais os pneus que foram aplicados a este modelo. Como sabe, os pneus e o atrito que fazem na estrada fazem uma grande diferença naquilo que é o barulho que nós sentimos anteriormente. Ora bem, quanto ao Opel e Significamos por aqui, voltaremos amanhã com uma edição muito especial. Vamos estar no Audi Summit em Barcelona, onde a marca vai apresentar modelos novos e a sua estratégia e nós vamos fazer alguns diretos de lá. Fico por aí, muito obrigado e amanhã às 8 da manhã o comentário matinal.